Estamos aqui para fazer um react, fraga, teve a votação no Facebook aí, uma enquete que eu perguntei qual o vídeo que vocês queriam que eu fizesse react, fraga, e o mano Davi Elias pediu que eu fizesse react dessa música aí, ó, Vietnã, Fit Nocivo Xamon, e vamos lá, play na cena, nunca vi esse som não, estou vendo pela primeira vez aqui, vamos ver se ficou da hora. O que a gente tem diante dos nossos olhos, não dá muita esperança no futuro, daqui eu vejo a polícia atirando a dignidade de pais de família, daqui eu vejo o estado transformando pessoas que poderiam dar bons frutos, tá ligado, em pessoas frustradas, eu não juro, entendeu monstro? Não precisa ser nenhum expert, ou perguntado, ou estudado, formado em alguma coisa, pra saber que tá tudo errado, pra saber que tão abusando da gente, isso tem que acabar. Fugiu do programa, queria só paz, mas não, vivo a ferro e fogo, agora sem proteção, tava enferrujado, mas ainda era oitão, ainda disparava, e agora o que eu faço é humil falar, pra matar o lefante na sala, lá vem pesadelo, é época de eleição, Mas no descabelo progresso sem previsão, torço pro meu filho também não virar ladrão, opção tem vaga, nem sempre se ri de piada, nunca vi justificar nada, eu entrei pro jogo, claro que foi pra vencer. Meu flow é um nojo, o esgoto exposto, é o que? É tanto injustiça e sangue nas suas mãos, por não fazer nada, já troca de música marça, que reza um tomou na sua cara, você curte a favela da tela da sua TV. Tudo no seu tempo, já que o foco tá em você, que nunca fez nada, mas vale sua roupa lavada, com uma criança acasalhada, né que minhas palavras, fingindo ser gente decente, diz que representa a quebrada, não entende o problema da gente, quebrada a fábrica de ouro, só falta a ligada corrente, político tomando curo, se nós se juntar sai da frente, pode até recusar minhas palavras. Mas vamos mandar seu presente, C4 com laço de vida, pelos que morrerem de gente, que cansa uma droga maldita, vicia quando cê aprende, ou é retalhado ou retalha, prefiro estar um passo a frente, frente. Sangue na taça, cidade sem coração, instinto de graça, vida até não passa, pega a visão, que morre de graça, pede break na emoção, fica de vacilação, vai virar fumaça a chão. Sangue no chão, é que chora quando vai o filho, na noite bruxa o inimigo que puxa o gatilho, amigo na madruga é bala, maldade no pente, quem vai salvar sem sala, quem vai escravizar a mente. Veneno na água, se não mata, deixa doente, onde o povo exala mentira, mas a jaca, a verdade que vem da tela é quente. Quem saiu da vila, que morreu na fala, meu aliado no crime, é o talarico na sala. Não sou vidente, mas eu sei que vai chover, é lamentável e a favela vai alagar. A de tsunami são os porcos no poder, se o brilho é só ouro fica fácil de apagar. Me diz quem vai pagar, a conta da verba que sempre some, vocês no jato morrendo de tédio, roubando milhares que morrem de fome. Que o governo tem tirano, nas biqueiras tem hospício, onde mais se paga imposto, pra não ter o benefício. Mete o louco no comiço, vida não fácil, tá difícil, cansa e comenta os meus ossos, pra eles são ossos do vício. Pichação no edifício, traição que vira vício, vivo tirando cadeia, tipo naia edifício. Esse é o clima propício, pra lembrar o trabalhador, pra falar da nossa dor, do racismo no Tidó. Quem odeia pela cor, não quer te ver vencedor, no verso libertador, quebrada ou pendedor. No deserto não tem flor, só espinho de Bangkok, deixo doce, toque, toque, muita droga no estoque. Confiança só na Glock, vários bolado no toque, morreu tentando ficar rico, sonhando com a vida de estrela do rock. Alegre as palavras, fingindo ser gente decente, diz que representa a quebrada, não entende o problema da gente. Quebrada a fábrica de ouro, só falta ligar na corrente, político tomando curo, se nós se juntar sai da frente. Pode até recusar minhas palavras, mas vamos mandar seu presente. C4 com laço de fita, pelos que morreram de gente. Ficança é uma droga, uma ultida, vicia quando cê aprende. Ou é retalhado ou retalhar, preferir estar um passo à frente, em frente. Rede ou é o atalho dessa condição, que financia a nossa munição. E controla a informação, escala ladrão, vai dar de ambição. Rede ou é o atalho dessa condição, o que financia a nossa munição. Quem controla a informação, escala ladrão, vai dar de ambição. E controla a informação, escala ladrão, vai dar de ambição. Olha aí, rapaziada. Dá pra ver quando o bagulho é real, quando o bagulho é feito dentro da favela, fraga. Igual nesse vídeo aí. O bagulho é filmado todo dentro da favela, fraga. Nos becos, nas vielas. Isso aí já vai mostrando a vivência dos caras do dia a dia, que vê aquilo todo dia, entendeu? E às vezes quem tá por fora não consegue enxergar, entendeu? E inteligente é aquele que não passa por aquilo, mas respeita a vivência do outro, entendeu? Muitos às vezes não é da favela, ou é da favela, entendeu? E tipo assim, fica pagando de favela só pra morar lá, entendeu? O máximo respeito, se você é ou se não é, respeita é pra quem tem, entendeu? Igual de jeito de sabotagem. Humildade pra chegar em cada lugar, sempre mantendo a cabeça erguida. Somzaço, federal, nocivo xomão. Não vou fazer uma análise dos versos tudo aí, que... Não tô com muito tempo agora, mas senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas som pesado. É nóis, família. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e peça um mais react aí. É nóis, tamo junto. Tchau, tchau.